Este capítulo apresenta três temas principais A ingratidão de Israel para com Deus O julgamento de Israel E a misericórdia de Deus com a nação Quando Israel era menino, eu o amei Que espetacular! Essa frase espetacular que abre o capítulo O interesse de Deus era como o interesse de um pai por seu filho único Nenhuma outra nação tinha um privilégio desse amor espetacular do Pai Celestial E o que o Pai fez com esse filho? Verso 3 Tomei-o nos meus braços Esta imagem nos mostra o cuidado amoroso de Deus com seus filhos e com as suas filhas E sabe de uma coisa? Assim como um pai entende a imaturidade de seu filho que está em crescimento Deus também entendia o comportamento de seu povo Por isso, tinha paciência, tinha carinho com todas as pessoas A frase mais tocante talvez está no verso 4 Que diz assim Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor Que é impressionante Para demonstrar o seu infinito amor Jesus Cristo te fez ser humano Dessa forma, uniu-se a nós com laços que jamais se desfarão A nossa oração de hoje é de gratidão Porque Deus em Cristo se tornou um de nós Obrigado nosso Pai O Senhor nos entende Porque o Senhor esteve entre nós Em Jesus Cristo Obrigado Por nos compreender Em nome de Jesus Amém